Oh, ei, solta a ousadinha nessa zorra Oh, ei, é Yasmin turbininha nessa zorra Oh, ei, é Yasmin turbininha nessa zorra De quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro Vamos jogando tudo, vai! De quatro, amiga, oi, vai! De quatro, amiga Então vai, vai! De quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro Que ela toma, toma, toma a butada Do que ela toma, toma, toma a butada Tu gosta, não gosta? Tu gosta, não gosta? Quando eu fico de patria e tu empurra, turra, turra Tu gosta ou não gosta? Quando eu fico de patria e tu empurra, turra, turra Vai jogando tudo Então vai Vai jogando tudo Vem jogando tudo É, raiz safadão Então vai no chão, é bola gostoso E quando subir joga de novo no garoto Então vai no chão, é bola gostoso E quando subir joga de novo no garoto Então vai encostando, vai! Vai encostar, encosta, encosta, encosta É, 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 aí as vintubininha que te bota pra encostar Bota pra encostar, bota pra encostar Abra bequem, abra bela, abra bequem, fala Abra bela, chega e chega, para tudo na pista ou na favela Muito querida por eles e o terror de todas elas Abra bequem, abra bela, abra bequem, fala Abra bela, na internet a valente adora mandar recado Mas abaixa a cabeça quando passa do meu lado Sustenta esse deboche, mona, que não tem babado Me agradece pelos foros que eu dou no seu namorado Me agradece pelos foros que eu dou Não tem babado, amor Não tem babado, nega Tá tudo mec, se não tá mec, tá teiga A tubininha marola, quando toca, geral gosta Se tu não entra no ritmo, o ritmo é entre você 150 é o BPM, eu quero ver você mexer Mexer, 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 mexer 150 é o BPM, a turbina vem pra você Eu quero ver você mexer, 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 mexer Vem novinha, vem novinha, vem novinha, vem novinha Vem novinha, vem novinha, senta aí Kiko Senta aí Kiko, senta aí Kiko Vem novinha, vem novinha Vem novinha, vem novinha, vem novinha Senta aí Kiko, senta aí Kiko Tá tudo mech Tá tudo mech Tá tudo mech Tá tudo mech E é Pocahontas no bichão Cê é que cinquenta Eu bebe-me Ela adora Então vem novinha Sarrano, sarrano, sarrano Sarrano, sarrano E é reizinho beijão Tchau mulher Vem novinha Sarrano se esfregando por cima Que ela adora Cento e cento e cinquenta é o bebê E novinha se eu fiz pra tu Se tudo é mole pra nós quando mechamos Meteio, meteio, meteio Meteio, meteio O gaú 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 A novinha linda Na base Vamos fazer sucessagem Sei que você Ei, Doudinha, tamo junto Senta um pouquinho Tem e brota Aqui na base Vamos fazer sucessagem Sei que você Tem vontade Então, senta um pouquinho Os moleque Tão louco, a novinha tão mal E a WT, meu patrão A novinha tão maluca, gaga Nós dança mexendo o brinho Elas dança mexendo a bunda Nós dança mexendo o brinho Elas dança mexendo a bunda Dança sim, dança sim O rap tá grande e ela já tá preparada Descende subido com essa bunda na minha cara Essa mina é brava, ela é outra parada Ela não para Joga a bunda na minha cara, ela não para Joga a bunda na minha cara, ela não para Joga a bunda na minha cara, ela não para E as mim que tá tocando Faz novinha no bailão Que ela desce, pepeca Desce, pepeca Que isso, pepecão Que ela sobe, pepeca Sobe, pepeca Que isso, pepecão Que ela desce, pepeca Desce, pepeca Que isso, pepecão As mim do menino com essa Tomou peco da viela E hoje ela vai me amar Vou jogar um top pra ela No escurinho da favela Foi no beco da viela E hoje ela vai me amar Vou jogar um top pra ela Que ela vai sentar, que ela vai sentar Embaixo, vá! Que ela vai sentar, que ela vai sentar Devagarinho agachar Que ela vai sentar, que ela vai sentar Que ela vai sentar, que ela vai sentar Que ela vai sentar, que ela vai sentar Devagarinho agachar Que ela vai sentar, que ela vai sentar Que ela vai sentar, que ela vai sentar Devagarinho agachar Que ela vai sentar, que ela vai sentar Mas jogue essa raba pra baixo Jogue essa raba pra cima Jogue essa rapa, jogue essa rapa, jogue essa rapa, jogue essa rapa, jogue essa rapa pra baixo, jogue essa rapa pra cima Depois tu fica de quatro e eu vou te sarrar, menina, te sarra, te sarra, menina, eu vou te sarra, menina, te sarra, te sarra, menina, te sarra, menina Então, rapaziadinha, é isso aí mesmo, hein? Sequência totalmente light E aí, minhoca, meu patrão, te chamo, moleque E aí, carro, um beijão E aí, CH, tamo junto E aí, line, beijão E aí, FP, não dá mole Tamo junto, rapaziadinha E aí, CP, que é Mota o carro e a moto na rua Hoje tem aventura Pode avistar nós por aí Calo de gasolina Hoje ninguém atura Por aqui, por aqui A turbininha vive assim O caja vive assim Os cria vive assim De treta em treta Fazendo besteira De treta em treta Só fazendo besteira De treta em treta Só fazendo besteira O baile da Mangueira O baile da Mangueira tá o bicho As ilhas dando para os dois amigos O nós, o babulo é de verdade Os mano nunca fica na mão E aí, minha família da Mangueira Tamo junto E aí, cabelo em ti, ó, meu irmão O que mais tá que sabe aqui do lar É, vamo o quê? Ê, vamo arrebentar É, é Mota que eu vou destravar Eu vou destravar Uma rajada Uma rajada Pras danado Uma rajada Uma rajada Pras dano Uma rajada Uma rajada Pras danado Eu destrafei Você te deixou molhada Eu destrafei Você te deixou molhada Te deixou molhada Te deixou molhada Eu não espero o baile acabar Pra te pegar, menina Te pego Pra vocês que não esperam o baile acabar Vem nesse pic Un Eu não espero o baile acabar pra te pegar, menina Te pego todo dia, só o da dia É bola gostosinho, desce até o chão Ei, bebê, ai tá gostosão Senta depois que tá, tá muito bom Eu te boto de quatro, eu te boto de lado Senta de ladinho, vai devagarinho Que tá gostosinha, se eu te chamo na segunda É pra te pegar, menina, na quinta é a Camila E na sexta é Letícia, só o da dia Eu não espero o baile acabar pra te pegar, menina Te pego todo dia, só o da dia Eu não espero o baile acabar pra te pegar, menina Te pego todo dia, só o da dia A Larissa tá cheia de assunto comigo no WhatsApp Eu sou chefão e ela sabe, ela não vem com papo de namorar Sabe que o mundo de alza dia, ela não fica de papinho Eu só me chamo quando tem uma augia O Larissa eu sei que tu quer, o Larissa eu sei que tu gosta Mas tu marola, tu marola Se amarra em mim pra minha casa, bebeca, tu abre, falta a escola Se amarra em mim pra minha casa, bebeca, tu abre, falta a escola Mas o Larissa tu marola, o Larissa tu marola Se amarra em mim pra minha casa, bebeca, tu abre, falta a escola Bom dia, música, até o pedido Bom dia, tudo bem com você? Como vai? Hoje eu quero te ver, brota mais tarde Vou ficar te esperando, não demora Pô, não tô aguentando A madrugada é minha companhia É eu e ela e minha novinha Rebulou, me deixem, 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 deixem Rebulou, me... Rebulou, me... Rebulou, me... Rebulou, me... Rebulou, me... Elezona tá o chão Tem saúde, elezona tá o chão Tem saúde, elezona tá o chão Não fica mexendo com a minha irmã não, hein Pô, pega a visão, senão eu tô responsa, rapá Oh, yeah! Yeah, yeah! Yeah, yeah! Tu vira, fala do jaca Tu vira, fala do jaca Tu vira, fala do jaca Tá aí, hein? Só no passinho Tubininha Tubininha Malilisaca Tubininha Malilisaca 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 Quem esperou tá aí, hein? Sequência é toda mentilagem Tubininha Fale de jaca Tá na pista Tubininha Fale de jaca Fale de jaca Fale de jaca Fale de jaca Tubininha 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 Fale de jaca 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 Pra tropa da turbininha Mata só da sua vontade Pra tropa da turbininha Mata só da sua vontade Pra tropa da turbininha Não consigo se controlar Vai entrar no clima Vai passar sarrando Na tropa da turbininha Vai passar sarrando Na tropa da turbininha Não consigo se controlar Esse pique rapaziadinho Tá no clima Totalmente light Tô na tropa da turbininha Vai passar sarrando Na tropa da turbininha Faça, 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 faça Então, quem é essa mina Que vai te envolver É a Yasmin Turbininha Que vai te enlouquecer Vem, mulher Pode se preparar Que a Yasmin Turbininha Vai te botar pra encostar Vai jogando, vai jogando Vai jogando no chão No chão, no chão, no chão No chão, a mulher que não descer Não tem disposição Vai no chão, no chão No chão, a mulher que não descer Não dá disposição, vai de quatro, de quatro com esse rabetão Vai jogando, vai jogando, vai jogando no chão, no chão, no chão, no chão Só no passinho, só no passinho Vem sabotando, vem Desde o seu corpo balançar, balançar, balançar Sabota elas porque elas são malandras Vixe ela doidona que elas perdem a vergonha E depois que elas entram na onda Bota pra brincar com a anaconda Bota pra brincar com a anaconda O DJ sabota ela, a tropa sabota elas Arrascela, pumbi, que se envolve com a donzela Arrascela, pumbi, que se envolve com a donzela Sabotaram meu corpo Foi doido, foi doidona de tequila que tudo aconteceu O DJ que me cuma Caraba, o DJ que me cuma Caraba, o DJ que me cuma Caraba, o DJ que me cuma Música Todo dia eu imagino tu dentro da minha casa Lá no meu quarto, aqui da noite Beijando e me envolvendo tarde e noite E madrugada, pele na pele Cara na cara, rebolando você vai Com seu popozão, seu popozão Suadinha você diz que foi muito bom Que garoto lindão Que louca imaginação Que garoto lindão Que louca imaginação Todo dia eu imagino tu dentro da minha casa Lá no meu quarto, aqui da noite Beijando e me envolvendo tarde e noite E madrugada, pele na pele Cara na cara, rebolando você vai Com seu popozão, seu popozão Suadinha você diz que foi muito bom Que garoto lindão Que louca imaginação Que garoto lindão Que louca imaginação Só começando a noite Nesse pique aqui, hein Gostosinho Que comece a noite, escureceu o céu Seu olhar de maldade chama o meu papel Não temas, não temas, muita calma Vou explicar no seu ouvido A parada A parada A parada Com fogo De quatro, vai Toma, toma, toma Toma, toma, safadinha Muito, muito bom Pegar Essas novinhas Sanhadinha Vai Toma, toma Toma, toma Safadinha Muito, muito bom Pegar Essas novinhas Sanhadinha Vai 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 Qual möio Valé Vai 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 Tirando tudo que eu te uso Tirando a roupa Ela mexe com qualquer pessoa Só pras amantes que tá aí Alô, MC, né? Tamo junto, é? Isso aí, MC É no pique A líder das amantes É pra acabar com a vida das fiéis No pique do arrocha Arrocha, arrocha, arrocha Arrocha das amantes Arrocha, arrocha, arrocha Com o marido delas O marido nasceu O marido é nosso Que é isso? Eu tô beijando o seu marido Que é isso? Eu tô beijando o seu marido E se marcar eu beijo mesmo Não deu conta, eu beijo mesmo Tu tá marcando, eu tô beijando Olha pra cara dessa corna que tá do seu lado E pergunta pra ela bem assim, ó Pra que botar pijama se ele prefere um baby doll? Infelizmente, sua mandada Não vou poder te dar essa moral Chamou as amantes de mulher da rua Tá nervosa? Se manca! Muito obrigado pelo elogio Mas eu preferia amante Muito obrigado pelo elogio Mas eu preferia amante É rapaziadinha Mais ou menos isso Ele se lembra Só sequência Vou tocar minha saideira Vai sair do jeito certo Tem que largar essa, né? Jaca! 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 Tu bininha! Tu bininha! Com a rapaziadinha Breve, breve, podcast na pista, hein? Do 0010 Tu bininha! Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu Tu bininha! Fale do jaca! No jeito que você gosta Tu bininha! Fale do jaca! Tu bininha! Fale do jaca! Tu bininha! Tu bininha! Do Jacaré, do Manguim tá aí também Beto e Ti, do Mangueira Do Pirinha, do Pirinha